Sim, acho que demos uma boa imagem, um grande jogo de futebol e dar os parabéns publicamente aos meus jogadores pela qualidade, pela intensidade, pelo espírito de grupo, pelo espírito de equipa e como disse, nas duas mãos o nosso adversário foi melhor, dar os parabéns por isso ao nosso adversário, mas hoje claramente o Braga foi superior.